Nós vamos mostrar agora a força da solidariedade, a força da boa vontade quando se quer ajudar o ser humano. Lembra da dona Vicentina, de 73 anos de idade? Um trabalho que foi iniciado entre os guardiões do bairro aqui do Novo Horizonte e também os fiéis da igreja São José do Alferário? Esse aqui é o resultado. Essa aqui é a casa da dona Vicentina, que você acompanhou agora há poucas imagens, toda destruída, olha só a diferença aqui, providenciaram aqui um jardim para ela, fizeram uma pintura na casa, olha aqui o detalhe aqui, o pessoal caprichou, pintaram portões, pintaram as portas, está com cheirinho de casa nova aqui, dona Vicentina? Está com cheirinho de casa nova, que beleza, hein? Bom. Graças a Deus. Bom. A senhora tem alguns sonhos ainda para realizar nessa casa? Daqui a pouco a senhora vai contar para mim quais sonhos são, tá? A senhora parece que está precisando de um tanquinho, tem algumas coisinhas que a senhora quer pedir, não é isso? Tem que ver se arrumar lá, para melhorar aqui o estado da cozinha. Então isso aqui foi um trabalho de muito sacrifício, uma gincana que o pessoal promoveu, e uma das ações desse evento seria reformar uma casa de uma pessoa que precisa. Colocaram aqui alguns desenhos na parede, está ali o meu amigo Sargento Aguiar ali, todo orgulhoso, também fez parte do trabalho, juntamente ali com o soldado Agner, que fazem parte aí dessa equipe, juntamente com os fiéis da igreja São José do Operado. Olha, esse aqui é o quartinho que nós mostramos também, estava todo destruído aqui, olha a caminha arrumadinha hoje, uma televisãozinha foi potenciada, né, providenciada, deram o trato das paredes aqui, né, Fabrício? Ficou bem legal a casa da dona Vicentina. Ela tem 73 anos de idade, vive sozinha, 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 há pouco tempo perdeu o marido dela. Aqui, ó, eu quero, faço questão de mostrar aqui o quintal aqui, que estava totalmente bagunçado, olha só como ficou legal. Colocaram pritas aqui, quer dizer, pintaram também os muros. Olha só o jardim que fizeram aqui para a dona Vicentina, que era um sonho que ela tinha, era de ter um jardim assim que ela pudesse cuidar. Inclusive, eu tive informação que de manhã, bem cedido, né, Agra? Ela estava já aguando aqui o jardim? É, Magrão, a gente conseguiu ir com um trabalho, assim, gratificante para nós, da Igreja São José do Operário, e com o projeto Guardião do Bairro. Foi um trabalho no final de semana inteiro, trocamos o encanamento dela, e o que paga todo o sacrifício é só o sorriso dela, é apenas a alegria dela. E a gente deparou com ela, aguando o jardim cedo, e a maior satisfação do mundo. Coisa muito boa, né? É, isso aí é muito gratificante para nós. Isso mostra que quando você quer fazer boas ações, você consegue. Sargento Aguiar, vem cá me acompanhar, o Sargento Aguiar vai falar também comigo aqui. Vou mostrar o banheiro, o banheiro e um quartinho aqui, que estava também todo desorganizado, e é esse aqui, ó. Esse aqui é o quartinho que a gente mostrou, né, Fabrício? Estava com as paredes encardidas, e olha o banheirinho aqui, olha o banheirinho aqui. Colocaram aqui, inclusive, um adaptador para a dona Vicentina, né, que é um suposto para que ela possa usar o vaso sanitário, e também o chuveiro aqui, ó. É uma pessoa de idade. Então, aqui ela vai ter um melhor apoio. Colocar lâmpada nova, né. Ó, trocaram o chuveiro, rapaz. Botaram um chuveiro moderninho aqui, ó, para a dona Vicentina. Aqui, ó, não tinha, não tinha, não tinha janela, não. Aqui era um vidro aqui, que não dava uma entrada de ar. E eles tiveram até o capricho de colocar essa janelinha aqui, né. Maravilha, trabalho fantástico dessa equipe, que logicamente o programa Linha Dura da Guari tem por objetivo, né, o sargento aqui, amostrar também essas coisas boas. E está aqui a nossa polícia, que quando precisa faz a repreensão, e também a solidária nesses momentos. É isso aí, Magrão. A gente, no começo, a gente fez a visita a ela, viu que as condições dela eram sub-humanas, o esgoto estava a céu aberto, então tinha muito lixo dentro da casa. E isso causava doença, né, ela já é uma mulher de idade, já tem uma certa doença, tem acompanhamento do pessoal da saúde. Então a gente, em parceria com a população, a gente fez essa caridade para ela, deu um pouco de dignidade humana para essa senhora.